Eu queria cumprimentar quem nos acompanha neste momento através dos meios de comunicação, pela Rede Vida, que nos acompanha também pelas redes sociais, pela internet. O mês de agosto, para nós, principalmente aqui do Triângulo Mineiro, é um mês assim que marca muito pelas celebrações voltadas para a Nossa Senhora da Abadia. Nós temos na nossa Arquidiocese de Uberaba quatro paróquias dedicadas à Nossa Senhora da Abadia. Mas entre elas, a gente dá um destaque todo especial para a Romaria da Água Suja, ali onde milhares de pessoas, durante os 15 dias, passam para essa veneração à Mãe de Deus, com esse título de Nossa Senhora da Abadia. E nós temos também na cidade de Uberaba, Nossa Senhora da Abadia como padroeiro da cidade de Uberaba, e também celebrações no santuário de Nossa Senhora da Abadia, aqui na cidade. E a grande festa será no dia 15, 15 de agosto, convidando você para participar. É um momento forte de oração, de reflexão, de palestras, de homilias, de confissões. Quer dizer, é um momento, sim, de muita espiritualidade. Que Nossa Senhora da Abadia possa proteger todos aqueles, principalmente aqueles que fazem suas caminhadas. A gente sabe que tantas pessoas fazem tanto sacrifício, caminhada a pé, caminhada de bicicleta, de moto, de a cavalo. E, quer dizer, é um tempo realmente que marca profundamente a vida, principalmente das pessoas aqui do Triângulo Mineiro. Que Nossa Senhora, então, proteja você que está nos acompanhando neste momento.